Como iniciar a sua criação de abelhas nativas do zero? Vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas coisas que você deve saber antes de iniciar a sua criação e como você pode estar fazendo para iniciar a sua criação hoje mesmo. Então, a primeira coisa a se pensar é o espaço, o local onde vai ser colocadas suas caixas, suas abelhas. Deve ser um local de preferência coberto, protegido do sol e pode ser uma estrutura coletiva, que nem essa daqui ou pode ser uma estrutura individual, que nem essa outra aqui também. Você pode colocar em cavaletes, fixar ela em uma viga, em uma coluna, em um caibro, em um tronco. Aqui tem outra também. Você pode fixar ela dessa forma também ou pode fazer uma estrutura coletiva, mas que proteja do sol a maior parte do dia. Não precisa proteger do sol o tempo todo, mas principalmente do sol do meio-dia e o sol da tarde também. Essa aqui é uma estrutura que eu fiz para comportar a produção de matrizes da nossa criação de abelhas. Aqui tem espaço para mais ou menos umas 500 caixas. Não sei se vamos chegar lá tão rápido assim, mas já tem um espaço garantido para elas. E é uma estrutura bem simples de fazer. Não foi muito caro fazer isso. Só as madeiras foram colocadas aqui, dessa forma. E está aí o meio-liponário novo, onde nós vamos colocar a nossa produção de matrizes. Você que está pensando em fazer uma criação comercial, dá uma olhada nessa estrutura. Você pode fazer uma parecida também. Outra questão importante é a alimentação. O seu meio-liponário precisa estar localizado em uma região que tenha um parque ou uma mata nativa, de preferência. Porque as abelhas precisam coletar material na natureza, como pólen, néctar, resina. Isso é muito importante para o sucesso da sua criação. Aqui eu vou mostrar para você como é fácil fazer a manutenção. Basta colocar o xarope ali, naquele potinho. Elas não te atacam, porque elas não têm ferrão. E ali está a estrutura do ninho. Podemos ver a rainha ali, fazendo a postura. Em volta, os potes de alimento, os potes de mel. Essa é uma colônia recém-dividida e está em plena fase de desenvolvimento. Está crescendo, né? E conforme ela for crescendo, nós vamos acrescentando os módulos aqui. É tão fácil fazer o manejo dessas abelhas. E para coletar o mel também é bem simples. Basta você, com a ajuda de uma seringa, uma seringa grande, você consegue fazer uma extração de mel bem rápida aqui. Você consegue preencher um potinho desse rapidamente. Se você quiser ter mel para o seu próprio consumo, está aqui. Ou para vender também. Se você tiver várias caixas, você pode vender esse mel também. É um mel muito valorizado. Está aí. As abelhas não possuem ferrão. São bem tranquilas. E rapidamente você consegue um potinho desse. Depois, basta você adquirir as suas colônias. Comprando as matrizes. Existem muitas pessoas que vendem matrizes pela internet. Pelas redes sociais. Então, você pode comprar as suas matrizes. Ou você pode capturar também através de iscas. Que aí é um pouco mais complicado. E depende um pouco também de sorte. Você capturar algumas abelhas. Nem todas as espécies são fáceis de capturar. Eu indico para você começar adquirindo matrizes. E sempre quando você adquirir uma matriz. Não adquire apenas uma caixa. Adquire pelo menos duas de criadores diferentes. Ou genéticas diferentes. Que assim você não corre o risco de nascer uma rainha. E virar uma colônia zanganeira. Então, ter pelo menos duas colônias. Colônias de uma genética diferente. E a última coisa é você se inscrever no nosso canal. E acompanhar as dicas de como iniciar. De como fazer o manejo das suas abelhas. Nós estamos colocando sempre dicas novas. Para você que está iniciando. Conseguir fazer a sua criação tranquilamente. Então, se inscreva no nosso canal. E acompanhe as dicas de como iniciar a sua criação. E de como fazer o manejo nas suas caixas.